Tenda Holística Apresentação Cigana Catita Olá, aqui é Cigana Catita e este é o Tenda Holística Um programa de autoajuda exotérica para você que está aí ouvindo o rádio, ué Quer fazer uma consulta aqui com a cigana, quer? Então pega o telefone agora e liga para cá Já tem alguém na linha? Alô? Alô, Cigana, aqui é o Biel Biel? É, Cigana, o MC Biel Ah tá, me fala Biel, o que está afligindo esse seu coraçãozinho de popstar, hein? Ah, Cigana, eu estou ligando porque eu andei falando umas besteiras aí, dando uns vacilos Falei umas coisas aí na mídia, umas colocações meio polêmicas e agora o pessoal está me criticando aí Coisa polêmica? Mas que coisa você falou, lindinho? Ah, Cigana, sei lá, tem uma repórter aí falando que eu aceitei ela, pai e tal Aí depois a galera foi ver meu Twitter, aí tinha uns comentários que eu fiz ali e o pessoal também pegou mal Comentário? Mas que tipo de comentário? Ah, Cigana, sei lá, eu falei que eu tenho nojo de travesti, que eu não acho que a gente tem que dar lugar para velho dentro de ônibus Peraí, não acha que tem que dar lugar para idoso? Não, não acho não, pô. Velho não faz nada, fica coçando o rabo o dia inteiro, ganha dinheiro de aposentadoria e a gente que rala tem que dar lugar, pô. Tá de sacanagem? Gente, mas que absurdo! E se fosse a tua mãe, hein? Sua avó? E se fosse você andando de ônibus? Pô, Cigana, Deus me livre, hein? Se Deus quiser eu não vou precisar andar de ônibus quando eu ficar velho aí Bom, se você quiser isso eu posso resolver, hein? Posso fazer uma mandinga aqui para que isso nunca aconteça na tua vida Uma mandinga, é? Para quê? Para que eu nunca fique pobre? Para ter que andar de ônibus? Não, não, né, boludo? Para que você nunca chegue a ficar velho. Passar bem Alô, Cigana? Cigana? Você ouviu o Xuxu Beleza! Para ficar por dentro das novidades é só curtir a nossa página no facebook.com.br Xuxu Beleza